Oi galera, aqui é a Mara do Borel e agora vocês vão saber um pouquinho sobre mim, hein? Vamos lá? Importante, é pessoal. O negócio é brilhar, meu bem. Cara, engraçada não, retardada, né? Porque tem um nível de ser engraçada e retardada. Eu sou mais um pouquinho mais retardada. Sou uma criançona grande, não tem o que fazer. Já devem mudar, mas não tem jeito. Cara, então eu dou uma atormentada brutal aqui em todo mundo. Vejo a pessoa quietinha, já quero mexer, já quero fazer qualquer coisa. Mas se é pro bem, né? Tamo aí. Cara, eu não sei. São tudo doido igual a mim. Isso é maravilhoso. Mas eu fico muito agradecida pelo reconhecimento das pessoas. Eu acho muito legal. Eu se eu pudesse retribuir, abraçar e conversar com todos, né? Mas infelizmente nesse momento agora que a gente tá um pouco distante, a gente não consegue, né? Tá próximo. Então, já já a gente tá de volta, né? Abraçando, beijando. Menina, todo mundo pergunta isso. Eu já fico brincando, mas é verdade. Eu acho que muitas pessoas usam redes sociais, pra quê? Pra se esconder atrás, pra criar coragem, pra criar uma voz, chegar e falar, sem saber que quem tá recebendo aquilo não sabe o mal que as pessoas fazem, às vezes, pra outras pessoas, né? E isso eu acho muito feio. Eu acho que você tem que ter coragem de chegar, de falar, e você mostrar essa realidade, e você falar que você não acorda todo dia bonito, porque não acorda. Se eu tô mais ou menos assim, foi por causa da maquiagemzinha. Vai pegar em casa. Tá horrível. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas... Não é uma coisa real. Eu acho que as pessoas ficam por trás daquilo ali. É uma falsa felicidade, uma falsa beleza, uma falsa magreza. E não sabe que essa felicidade é mentira. Essa magreza tá passando fome. Sabe? Essas coisas. Eu sou muito verdadeira. Então, eu acho que terei um dia. Mas, por enquanto, não, que eu ia ter muito processo, né? Eu ia falar também da vida dos outros. Falar, ó, isso é mentira, isso não é assim, tananana. Que é muito sincera. Muito sincera. Então, enquanto eu não tenho dinheiro pra pagar o processo, vamos ficar sem redes sociais, né? Olha, eu sou... Eu sou muito fácil de aceitar crítica. E pego. Apesar que sou leonina, eu não gosto muito de crítica. Tô brincando. Mas eu aceito bem. Eu só acho que existem críticas e críticas. Tem críticas que é pra te engrandecer. E tem críticas que é pra realmente te deixar mal. E hoje em dia as pessoas fazem muito isso. As críticas, hoje em dia, não é pra você melhorar. É pra te puxar pra baixo. E as pessoas não têm essa noção. Noção, gente, é de graça. Então, vamos lá. Apesar de tudo que a gente tá vivendo, dessa pandemia de tudo, é muito legal porque, cara, a gente... Nosso grupo é sensacional, fenomenal. Só temos gente perturbada igual eu, de cabeça. As meninas são maravilhosas. É comissão. Eu já trabalhei com algumas pessoas. A maioria das meninas eu já tinha jogado. Então, assim, eu me sinto em casa. Pra mim, realmente, é uma família, né? E eu fico muito feliz. E sempre quis jogar aqui. É um time grande, né? É um time grande. Um time de respeito. Quem não quer estar aqui? Então, é um prazer e eu tô muito feliz. Deus, Deus, obrigada. Muito obrigada, sua beleza. Ó, cuido nada. Não cuido nada, não faço nada. A única coisa que eu faço ali, você passa um rimeuzinho, passa um pózinho, às vezes sai também mal. Não sei fazer muita coisa. Põe ali o meguinho, a drenadinha, só. Não boto mais nada. Não precisa também, né? Não boto mais nada, viu? Se tiver botado desse jeito, se não tiver também, não tem o que fazer, não. Vai mudar muita coisa, né? Você não é vaidosa? Você? Não, sou vaidosa. Mas eu não sei, tipo assim, ah, vou me maquiar, fazer isso e aquilo. E essas coisas eu não sei. Faça o baio, porque é tomar banho, essas coisas. Cara, tem várias pessoas que eu já trabalhei aqui há muitos anos, meninas de seleção também, que, pô, conheço há 7, 8 anos, né? E isso é muito legal. A gente sempre vem se reencontrando, reencontrando. Igual o caso da Carol, né? Que a gente jogou lá em São Caetano, lá atrás. Isso é muito bom, porque a gente fica zoando. Era difícil era, mas a gente se divertia muito. Então vai ser muito gostoso, né? Relembrar, ter oportunidade de jogar de novo. Porque, cara, isso é sensacional, né? Você vai pra um lugar, a menina vai pro outro, e depois você se encontra. Aí você bota todas aquelas fofoquinhas, que a gente não fofoca. A gente apenas expõe palavras. É, então assim, é muito gostoso. E, assim, todas as meninas aqui são sensacionais, maravilhosas. E é um grupo diferenciado, viu? Diferenciado. Gente, não. Quente é o deserto. Aqui eu nunca vi. Porque não é quente, não, meu bem. Todo mundo fala assim, mara quente. Eu pensei, gente, eu sei que aqui é quente. Mas não, não. Aqui pega fogo. Você lava a roupa, 3 minutos tá seco, gente. Chove, tá quente, o que que é isso? Tirando o calor um pouquinho exagerado, a cidade é maravilhosa, as pessoas são simpáticas, são sensacionais. Você chega no UB, o cara já bate um papo, já conta a vida dele, eu já falo um pouco, eu já falo também, já dou opinião. Então, tipo assim, é muito acolhedor a cidade, né? É muito gostosa. E eu estou apaixonada. Moraria aqui. Ninguém quer dar um apartamento. O meu sonho pessoal é comer e não engordar. Quer ser magra. Esse é o sonho pessoal. Mas, cara, é profissional e eu acho que com certeza é disputar uma olimpíada e também de ser campeão da liga, né? A gente trabalha pra isso. Não tem como ser diferente. A perspectiva não ser essa, né? Então, eu acho que esse é o sonho profissional e pessoal é comer de tudo e não engordar. tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí